No próximo capítulo da novela No Rancho Fundo. Arthur questiona sua origem, e Dona Manoela e Ariosto desconversam. Deodora vê Zéfa Leonel ir atrás de Juquinha, e manda Despertino descobrir de quem se trata. Que nota confronta Corina e exige, que a lojista se desculpe com Margaridinha. Arthur estranha a presença de Marcelo Gouveia na igreja. Marcelo tenta convencer Arthur a esquecer as dúvidas sobre Dona Manoela. Zéfa Leonel e Tia Salete procuram por Juquinha. Deodora planeja unir suas funcionárias aos filhos de Zéfa Leonel. Juquinha pede um copo de água a Civo Play. Blandina se aproxima de Arthur, e Marcelo desconfia. Deodora e Despertino encontram Juquinha no cabaré. Jornal da Manhã.